Bom dia! Amor, no exterior, viva você também! Viva você também! A gente tá indo pro casamento do Márcio, e eu e a Dani, a gente não dormiu. Duas horinhas só de cochilo, nossa pele tá tão linda, tão descansada... Mas vai ser ótimo hoje. Então já tô aqui no casamento, portado do Giraçó. Ótimos preparativos, e tô um pouco desesperado que não tem sinal de celular, mas vai ser ótimo. Música 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 Música